Fala galera! Bem-vindos de novo ao meu canal! Eu sou a Rita, como é que é o negócio aí? O canal é teu agora, é? Estamos a partilhar, não é? Eu chamei ela aqui para fazer um vídeo junto comigo, já dominou o canal, foi? Já, já tenho os meus fatos e tudo, não é? Entendi o canal, é isso galera, o canal é da Rita agora. Vai Rita, continua aí, o que é que a mãe vai fazer aqui hoje? Nós hoje vamos fazer um jogo em que eu vou apresentar ao Bruno Palavras das Ilhas dos Açores, que são ilhas portuguesas no meio do Atlântico E o Bruno vai tentar fazer com que eu adivinhe palavras do Nordeste Do Brasil, do Nordeste, do meu Pernambuco, Caruaru, Recife Esse vídeo aqui vai ser arretado meu filho, tá vendo? E ela vai falar as palavras lá dos Açores, as palavras em português para mim E aí ela tem que tentar descobrir o que eu falo para ela e eu tenho que tentar descobrir o que ela está falando E tudo aqui vai ser português Então se liga nesse vídeo aqui que vai ser um vídeo arretado Eu vou trocar de lado, já começou a estratégia aqui para ganhar de mim no jogo, mas não vai ganhar não É, sabem qual é o problema? É que eu tenho muita gadelha Gadelha? O quê? Já começou Tá, vai lá, qual que é a palavra? Gadelha 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 É que ela tem muita estratégia, muita estratégia, é isso? Uhum Por que que eu disse que queria sentar aqui? Porque eu tinha muito de uma coisa Muita sorte Muita sorte Gadelha é sorte Não, não diga nem de cabelo Cabelo é gadelha Sim Vamos lá agora, eu vou para a segunda palavra aqui Prepara Pirangueiro Tu sabe o que é pirangueiro? Hum 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 Não vai saber do que é pirangueiro Não vai saber Ou pior é que ele já me disse a certa altura e eu entretanto já foi Portanto, vá explicar Não lembra? Não Não Pirangueiro Memória de peixinho de aquário, pessoal Um peixe? Não Você acha que pirangueiro é um peixe? Não, não, essa é essa expressão Memória de peixinho de aquário Ah, isso eu conheço Isso eu conheço Pirangueiro é uma pessoa que não gosta de gastar, uma pessoa que economiza ao máximo Uma pessoa avarenta Isso A pessoa matou agora Zero a zero, hein? Vamos lá U U U U E o respondente Depois Não, isso não vai, isso não é palavra O que é isso? É a palavra Isso é a palavra? É uma expressão U U U Amiga É isso? Não Não é assim Olá Nossa, eu não acredito nisso A pessoa chega lá nos Açores U É assim? E tens que fazer o mais alto que puderes Chegas e mandes mesmo um U muito alto para toda a casa ouvir e saberem que tu chegaste Nossa E quando tu vais embora dizes Cadês? 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 Cadê tu? Eu estou aqui Uh, cadês tu? Não, não, isso é adeus Portanto, eu estou adeus Adeus? Cadês? Nossa, cara Não queria adivinhar isso aí Você está pegando pesado comigo, hein? Vamos lá agora É... Aperreado Agora você vai acertar Vou deixar ela aperreada agora Faz uma lixada Lixar? Sim, vai deixar presa, bufiada Não, não, não Quase Confusa? Não, aperreado é deixar você nervosa Ah Muita aperreada Fiquei aperreada, tu está mexendo demais comigo Entendeu? Entendi Segunda palavra, bulindo Bulir Sabe o que é bulir? Ah, vai ser bulindo Mais ou menos Não, tipo xingar Bulir é mexer Olha, não bula comigo não, bici Se não vou ficar aperreada Não me chateis É, não me chatei Não acertou Vai lá Zero a zero ainda, galera É nordeste versus Açores aqui Ok, ok Macaquinhos 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 é fácil É os macaquinhos, né? Isso aí não tem erro Macaquinho Macaquinho ou zoológico Macaquinho Sim, e se for na televisão? Continua sendo macaco na televisão Não, são desenhos animados para crianças Nossa, cara, é sério? Sim, porque fazem muito barulho Desenho animado é macaquinho nos Açores Sim Caraca, é um nome muito diferente mesmo Ainda vou acertar alguma palavra aqui Vamos lá Cangaceiro Cangaceiro Anda com cangas Não, não, não Olha lá Segunda chance Ok, dá-me uma pista Cangaceiro Cangaceiro tem a ver com um homem É uma coisa que um homem é Ok Um homem seja cangaceiro ou é um bondacerino? Não, pá Cangaceiro é o homem que anda no cangaço Cangaço é um tipo de vegetação que tem lá no nordeste Muito agressivo assim Não é difícil de andar por elas E aí tem os cangaceiros Ok Cangaceiro também tinha É isso, né? Mas o cangaceiro mais famoso do Brasil Foi Lampião Que era cangaceiro Nem a polícia pegava ele Tiveram que chamar o SS para conseguir Acabar com a história de Lampião Foi Lampião O cangaceiro mais famoso Não acertou ainda Cangaceiro O rei do cangaceiro era Lampião Ok Gama 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 Vasco da Gama É sobrenome? Não Gama Gama é o jogo Tem aquele jogo lá Gama? Não É tipo comida mas não é É o quê? É tipo comida mas não é Uxi Como é que é isso? Tu come um negócio que é comida mas não é Chicla 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 Chiclas? Pastilha elástica Nossa, as minhas ações é Gama Gama Porque nós temos muitos imigrantes que voltam dos Estados Unidos E em vez de dizerem pastilha elástica Dizem Gama que passa a Gama Essa foi boa Então veio do inglês Sim O açoriano pegou e acabou fazendo Gama Exato Vamos lá Vamos lá Aqui É Essa aqui não acertou Tem até uma música Ya muri soca 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 Ya muri soca Soca Desculpa Foi uma das piores músicas do canal Muri soca Muri soca Muri soca O que que é a muri soca? Diz aí Uma mulher bonita Uma mulher bonita? Uma muri soca? Não Muri soca É um mosquito Perde uma mulher Aí quem começa Buri soca Tá cheio de buri soca aqui Olha Ok Zero a zero Vamos ver personalidades de Pernambuco, do Nordeste Luiz Gonzaga Quem foi Luiz Gonzaga? Manda aí que eu quero ver Fácil pessoal É fácil? Claro então Tu começaste a ensinar-me forró Eu tenho andado a pesquisar Sim Então Corvionista Fala aí Acordionista? Sim Ah Tá mas ele é Mas muito importante para forró Porque ele é o pai da cena Ah Isso aí Mas é o seguinte Acordionista Sanfoneiro Sanfoneiro Isso aprendeu bem Agora a última palavra dela aí em português usar as coisas Vamos ver Figo Figo Ah Mas é de pessoa? Sim Figo foi O jogador açoriano Da seleção portuguesa Sim Jogou no Real Madrid Jogou no futebol Ah moleque Mão Mais uma Mais uma Banda aí mais uma Vamos ver Se desempata Se não desempata Vamos ver Tá bom Ahm Alvaroses 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 É um animal? Não É uma peça de roupa Uma peça de roupa? Que peça de roupa que é essa aí? As jardineiras Jardineiras Aquela roupa que você usa assim Alvaroses é uma jardineira cara Vai no overalls? Vamos lá Agora esse aqui tu não vai aceitar O que é um... O que é... O que é... O que é... Claro aí salgada Já tô cantando MC Racionais aqui Vambora É... O que é... Quem foi Maria Bonita? Mais uma personalidade Vamos lá Hum... Maria Bonita foi uma escrava? Não Maria Bonita foi a mulher de Lampião O rei de cangaços A mulher de Lampião E ela ia junto com ele nas aventuras dele Nas missões dele lá Tem até a música Acorda Maria Bonita Acorda pra fazer café Que o dia já vem rolando E a polícia já está de pé Como eles viviam fugindo da polícia Aí fizeram essa música aí Que era da Maria Bonita Que acompanhava o Lampião É isso Brutal Mas terminando Ficou... Empatado Empatado Isso aí Açores E Nordeste Deu um a um Vamos ver qual vai ser o próximo desafio Manda um recado aí pros inscritos Ok então pessoal Em português de Portugal Ok Já sei que vocês gostaram Dois deste vídeo portuantes Segue Bota gals Clica no sininho Que é para vocês Receberem notificações E virem sempre ver mágica Que o Bruno é um pequeno requinho Agora A pega até que faça a pé E traduz isso aí por favor Então Ponham gals Carreguem no sininho Para receberem mais vídeos como este Porque o Bruno é um rapaz Espero que claro Tem muito para vos mostrar de Portugal Ae Valeu hein Depois eu te dou os seus 100 euros lá Que eu passei para você falar isso para mim Ae galera Valeu é isso Tamo junto Nunca deixe de sonhar Porque sonhos são possíveis É só acreditar Agora eu quero ver só quem veio até o final desse vídeo aí Se você veio até o final do vídeo Acompanhou, assistiu, está junto comigo até o final Comenta aí Rita Docinho E Braga Boy Bota a hashtag aí Braga Boy e Rita Docinho Valeu? Tamo junto Valeu galera Perfeito Perfeito